Pelo jogo de ida das quartas de finais do Goianão 2024, o Goianésia Esporte Clube recebeu Vila Nova no Valdeir José de Oliveira e empatou. O Vila abriu o placar aos 17 minutos após passe de Luciano Naninho, Alisson cabeceou e marcou. Aos 24, os papéis foram invertidos. Alisson foi o garçom da vez. Após boa jogada, cruzou para Naninho, que finalizou de esquerda 2x0 Vila. O azulão do vale não se entregou. Aos 38 minutos do segundo tempo, tinha acabado de entrar Lucas Neviton. Após cobrança de escanteio, o Diago diminuiu para o azulão. E aos 44, após mais uma cobrança de escanteio, Anderson Sobral, o zagueiro, deixou tudo igual. Final, Goianésia 2, Vila Nova também 2.